Sem a menor dúvida, Naruto Uzumaki é um dos maiores shinobis de todos os tempos. O cara é realmente muito poderoso. Mas quais são as notas dele em cada fundamento ninja? Como o nosso Hokage se sai nas áreas que um shinobi tem que se especializar? O quão bom ele é em genjutsu, selos manuais, ou até mesmo o quanto de chakra o Naruto tem? Bom, se você não sabe, eu pelo menos vou mostrar pra vocês as minhas notas sobre quão completo o Naruto é em dados estatísticos. É claro que isso aqui não é nada oficial, tô fazendo as notas que eu daria pro Naruto, você não precisa concordar comigo. Então deixa aí nos comentários quais notas você daria pro Hokage. Mas eu já tô enrolando demais, então bora pro vídeo e vamos ver o quão completo o Naruto é em dados estatísticos. O Naruto conseguiu atingir 5 pontos de ninjutsu. E ele tem em seu arsenal basicamente todas as habilidades das 9 bijus, já que ele tem uma pequena porção do poder de cada uma delas. Então ele é capaz de utilizar o elemento lava e também o elemento do magnetismo em todos os outros. Mas vale destacar que isso aqui não é uma kekegenkai, o Naruto só consegue usar essas habilidades por conta da pequena porção de chakra que ele pegou das outras bijus. E claro, além disso, o Naruto também tem as suas próprias técnicas, jutsus como o Hazenga, que é uma das técnicas mais icônicas de toda a história do anime. Fora isso, o Naruto também é capaz de utilizar o Hazen Shuriken e todas as suas variações, além de que ele consegue usar os poderes do Kurama, onde ele pode utilizar várias bombas bijus. O Naruto consegue até mesmo criar um Hazenga de bomba biju. Olha o nível que esse maluco chegou. Em Genjutsu, o Naruto é avaliado com 4,5 pontos. O Naruto não tem proeza em fazer Genjutsu ou dissipá-lo com facilidade, porém graças à ajuda do Kurama, ele é basicamente imune a Genjutsus, assim como o Killer Bee também é. Já que o Kurama pode tirar o Naruto de qualquer Genjutsu que ele for pego, pois os dois têm uma relação muito próxima. E não iriam deixar que qualquer um deles caísse num Genjutsu de seus inimigos. Em inteligência, o Naruto foi avaliado com 4,5 pontos. O Naruto é um bom estrategista, ele consegue tirar várias coisas da cartola, coisas que ninguém estava imaginando. E além disso, ele também é excelente para criar formas de se aprender coisas novas, no caso Jutsus. Como por exemplo, quando ele aprendeu o Hazenga, que ele aprendeu apenas em algumas semanas. Ou quando ele criou o seu Jutsu próprio, o Hazen Shuriken. Ele criou o Hazen Shuriken em menos de 20 dias. E isso é sim algo realmente incrível. Em selos manuais, o Naruto foi avaliado com 5 pontos. O Naruto não usa muitos selos de mão, porque ele consegue utilizar as suas técnicas basicamente sem efetuar nenhum selo. O que mostra que ele tem aptidão nessa área. Em Taijutsu, o Naruto conseguiu atingir 5 pontos. O Taijutsu do Naruto é um dos melhores do mundo. Ele é muito bom no combate corpo a corpo. Ele conseguiu até mesmo ter vantagem naquela batalha que ele teve com o Super Momoshiki. Que é algo realmente incrível, já que o Otsutsuki naquele momento estava extremamente apelado. E ainda tinha consigo as habilidades do Hinegan e do Byakugan. E o Naruto conseguiu bater de frente com ele e até deu um sufoco no Otsutsuki. E o estilo de luta do Naruto é o estilo dos sapos. Um jeito de combater que é tão apelativo que pode até mesmo atingir o adversário sem que ele seja mesmo atingido. Já que esse estilo de luta se baseia em usar energia natural. Então por mais que o Naruto não acerte o seu adversário, se esse adversário tiver contato com a energia natural que o Naruto está usando, ele vai ser atingido do mesmo jeito. É, o Naruto é sim um mestre de combate corpo a corpo. Em Força Física, o Naruto foi avaliado com 5 pontos. E ele tem essa nota tão alta justamente por conta do Senjutsu. Que como vocês bem sabem, aprimora ainda mais as características físicas do usuário. É por isso que o Naruto consegue levantar aquelas estátuas, arremessar adversários, arremessar invocações gigantescas. Porque ele tem total controle sobre o Senjutsu. A agilidade do Naruto é avaliada em 5 pontos. E como vocês bem sabem, o nosso Nanadaime é o Shinobi mais rápido que já existiu. O cara é tão rápido que só dele se movimentar, ele simula um relâmpago. A silhueta do Naruto fica igual a um raio. E é por isso que eu gosto de chamar o Naruto de Relâmpago Laranja. Ele se autoproclamou o Relâmpago Laranja de Konoha. Já que se você combinar o vermelho da Kushina com o amarelo do Minato, você vai conseguir o Hokage Laranja da Vila da Folha. A estamina do Naruto é avaliada em 5 pontos. E ele é facilmente o Shinobi que tem a maior quantidade de chakra entre todos da história. Talvez só o Hashirama tivesse mais chakra que o Naruto. Mas quando a gente lembra que o Naruto, além de ter o próprio chakra dele, ele tem consigo todo o chakra do Kurama. Cara, não dá pra comparar com ninguém. O Naruto com certeza é o ser vivo com a maior quantidade de chakra. E a totalidade de pontos que o Naruto conseguiu atingir é de 39 pontos. É uma nota quase perfeita. E sobre as habilidades do Naruto, eu posso destacar várias coisas. Mas as habilidades dele que mais me agradam é primeiramente o Jutsu Clones das Sombras. Porque eu sou um cara que gosta da nostalgia de ver o nosso Narutinho usando essa técnica. Fora que ele revolucionou esse Jutsu. Ninguém consegue utilizar esse Jutsu como o Naruto usa. O próprio Kakashi fala isso. Além do Clones das Sombras, a gente pode destacar todas as variações do Hazen Shuriken que o Hokage consegue utilizar. Ele consegue usar do Hazen Shuriken normal, de estilo vento, até o Hazen Shuriken de Boba Biju. É um absurdo de apelação. E claro, pra fechar, o Naruto ainda é um mestre de Senjutsu. O que lhe transforma num shinobi mais embaçado entre todos os vivos. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês gostaram muito, compartilha. Deixa aí nos comentários se eu esqueci de comentar alguma coisa. Se vocês não concordam com as minhas notas, pode comentar aí. Fica à vontade. Dê você mesmo as notas do Naruto. Tá suave, beleza?